E é o BRK Whisky com gelo de coco no copo Marola no baile de água colorida Sempre na onda mas nunca sem foco Gastando e vivendo essa vida de artista Elas amigas jogando com a tropa Gostar de correr esse perigo pra gente Dizem que eu sou um trem, parava, atropelarei, moça e fica na minha frente Yeah, 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 yeah Aperto mais um e o louco só aumento Vem que produz e eles consomem Nas duas lutei pra fazer o meu nome Yeah, yeah, yeah Já cata na régua, meu primo que lança Latinha de rédea, ela pega e balança Me pediram pra apertar mais um balão Querendo tirar foto com meu cordão Por mais se subindo no pingente Pente alongado, chamando atenção Jacara na blusa, arroia essa luz Canque mais caro, comprimido azul Chuva de uísque, deu na previsão Hey, uh, uh, tudo na conta do pai Eles só invejam por isso não faz Tua Celiane deixando pra trás Deixando pra trás Hey, uh, deixando a firma cada vez mais rica Ficamos tão forte eles não acreditam Ainda fica se perguntando por que Fazendo muito dinheiro De marola com meus cria Eu nem uso mais carteira Encho a bag da Adidas Vou ter essa nota de galo Pra não amarola no baile O conceito é muito alto Pode ficar à vontade Fazendo muito dinheiro De marola com meus cria Eu nem uso mais carteira Encho a bag da Adidas Muito essa nota de galo Pra não amarola no baile BRK que tá de frente Pode ficar à vontade BRK que tá de frente BRK que tá de frente